A história se repete, um avião da TAP Portugal explodiu a turbina enquanto se preparava para uma decolagem. O Airbus A320 faria um voo entre Lisboa e Veneza quando teve uma falha técnica no motor durante o início do processo de decolagem, que foi imediatamente interrompido pela equipe de pilotos de acordo com a companhia, que também garantiu que não houve qualquer consequência para os passageiros a bordo.